Então, gente, eu sou a Beatriz e acho muito errado, assim, essa de colocar Bolsonaro na eleição, sabe? Porque ele, no começo, falou que não gostava de negros e que não gostava dos gays. E eu acho uma coisa normal pra mim, que cada um tem sua escolha. Eu acho meio errado o Bolsonaro ser presidente, porque não é certo ele liberar armas pras pessoas e vai voltar. Tipo, a guerra, essas coisas. Na parte que ele foi lá falar na televisão, ele até botou um negro lá pra falar que não tem nada contra, mas, tipo, eu acho que ele só fez isso por falar mesmo, pras pessoas acreditarem nele. E eu não apoio ele na eleição. Gente, eu não gosto do Bolsonaro pelas atitudes deles, que ele xingou a mulher de vagabunda. E não quero isso para o nosso país. O fato de ele ter xingado a mulher de vagabunda é assim, porque nenhuma mulher deve ser tratada desse jeito, que cada um tem que ter o seu respeito, não importa a cor, o seu jeito. E respeito também não tem cor, ele tem consciência. Então, se as pessoas se maltratam hoje na rua, se, tipo assim, você empurra uma pessoa sem querer e se maltrata, eu acho muito errado, assim, do jeito que ele falou, eu achei muito errado. E tem até um vídeo que ele falou que ia fuzilar pra Italiada, e eu acho muito errado isso. Nós somos o Centro Social São José, e é isso, estamos nos despedindo. E acabou. Ai, pronto, tira. Essa valsinha foi composta em 1947. Talvez um pouco por isso, ou também, talvez por eu estar numa fase meio de compor músicas infantis, eu fiz uma letra que é baseada, assim, numa conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. Agora eu era o herói, e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy, era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão E agora eu era o seu peão E agora eu era o seu peão